Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre ZEN Plus, benefícios, sua nova conta digital e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, nasce então mais uma conta digital, agora é a ZEN Plus, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo eu tenho o meu cartão, já chegou, eu estava esperando chegar o cartão logicamente para poder mostrar para vocês os benefícios em ter esse cartão e ter a conta digital ZEN Plus é uma conta digital diferente das que a gente fala aqui no canal, então a gente apresentou várias contas digitais mas essa daqui, ela é diferente na qual tem outros benefícios, sendo que nas que a gente apresentou aqui no canal não aparece o que eu vou falar para vocês aqui em seguida, tá bom? Então vamos continuar aí para a gente acompanhar a nova conta digital ZEN Plus A conta ZEN Plus, ela tem aí vários benefícios, espalhado por todo o Brasil, tá certo? É o clube de desconto ZEN Plus Saúde e bem-estar, preços acessíveis em laboratórios, clínicas médicas e desconto em rede de farmácias e academias Educação, desconto em escolas ou plataformas de curso online ou presencial Alimentação, desconto e vantagens em supermercados, restaurantes e lanchonetes Entretenimento, desconto e vantagens em hotéis, pousadas, cinemas e casas de shows Com o cartão ZEN Plus você pode fazer recargas nas casas lotéricas e nos correspondentes caixa aqui de todo o Brasil Você também pode fazer depósito no site, basta acessar, editar boleto e pagar em até dois dias o dinheiro está na sua conta Para fazer a recarga na lotérica é muito simples, basta você informar conforme eu estou mostrando na tela do vídeo Informe ao atendente que deseja fazer uma recarga PEC Mencione o convênio número e o código de identificação do cliente, esse número que está no verso do cartão Abaixo do código de barras Então você vai informar este código aqui e o número PEC que vai aparecer para você quando você receber o cartão Então nessa cartinha que você recebe o cartão, você recebe esse número PEC Fazendo o depósito através do código PEC, você terá o dinheiro em alguns minutos dentro da sua conta ZEN Plus Você também pode fazer saques nas casas lotéricas e nos correspondentes caixas aqui Na lotérica informe o convênio, o código de identificação do cliente, este número está no verso do cartão, logo abaixo do código de barras Para fazer essa operação você precisa ter o celular cadastrado, tá ok? Gente, o cartão é internacional, modalidade pré-pago pela bandeira Mastercard, é emitido pelo banco Rodobens, S.A. O cartão de crédito é internacional, Mastercard, conta digital e Internet Bank É sem burocracia e sem comprovação de renda, pois é uma conta que aprova inclusive negativados no SPC Então é uma conta para todo mundo Você pode realizar compras online e também em aplicativos Você pode fazer saques e depósito nas lotéricas e nos correspondentes caixas aqui de todo o Brasil Possui mais de mil especialistas na área de saúde e bem-estar Preços com desconto em consultas e exames Descontos em redes de farmácia Opções também para dependentes, tá ok? Ele não tem carência e também não tem limite de idade Clínicas espalhadas em diversas localidades Então o plano individual R$24,90 por mês é um titular Cartão Mastercard internacional, tá? Conto digital, Internet Bank, benefício em saúde e bem-estar Promoções em e-commerce, desconto em lazer e serviços Tá? Então esses são os benefícios que tem para esse plano O plus dependente R$39,90 por mês Um titular mais três seguros Cartão Mastercard internacional, conto digital, Internet Bank Benefício em saúde e bem-estar, promoções e e-commerce Desconto em lazer e serviços, seguro, perda e roubo Assistência funeral, sorteio mensal de até R$5.000,00, tá? E o plus família, você tem um titular Mais três dependentes, mais três seguros Cartão Mastercard internacional, conta digital Internet Bank, benefício em saúde e bem-estar Promoções em e-commerce Desconto em lazer e serviços Seguro, perda e roubo Assistência funeral Sorteio mensal de R$5.000,00, assistência residencial Até três dependentes Você pode baixar então o seu aplicativo Tá? Dar contas em plus E acessar aí pela plataforma Internet Bank Ou também pelo aplicativo Tá certo? Vamos então a algumas tarifas Saque nos caixas eletrônicos e lotéricas R$6,90 Recarga extra via boleto a partir do segundo mês R$3,00 E recargas online nas lotéricas R$4,00 E o cartão você recebe conforme o pacote que você escolheu Na verdade, pra que serve esse cartão, Leandro? Ele serve pra você fazer compras em supermercado, em lojas online Como um outro cartão pré-pago também Ele é internacional e você tem estes benefícios O forte dele é o clube de desconto Por exemplo, em uma consulta médica É uma nova conta digital Com benefícios diferentes Do que já mostrado aqui no canal Por isso eu trouxe pra vocês Essa nova conta digital Zen Plus Que vai ajudar muitas pessoas Com certeza A utilizar o cartão em benefício próprio Tá certo? Aí eu tô olhando aqui Saque nos caixas eletrônicos e lotéricas R$6,90 Tá de acordo com o que é utilizado nos caixas 24 horas Aqui você pode tanto na lotérica Como nos caixas eletrônicos Então tá de acordo com o que os outros bancos cobram Recarga extra via boleto a partir do segundo mês R$3,00 E recarga online nas lotéricas E aí o cartão Ele chega baseado ao plano que você escolheu Sorteio mensal Assistência funeral E outros benefícios Que eu também falei aqui no canal E se vocês quiserem saber mais detalhes da conta Eu vou deixar o link Embaixo do vídeo Este link Que vocês estão vendo Passar aqui embaixo do vídeo Ele também estará disponível Embaixo do vídeo Aqui embaixo Tá bom? Vocês clicam nesse link Ele te leva Pra página do Zen Plus E aí vocês vão saber mais detalhes Também no site Tá bom? Este foi o vídeo de hoje Referente à nova conta digital Zen Plus Vamos para os abraços então Um abraço meu amigo Gustavo Monteiro Olha ele aparecendo na tela do vídeo aí Ei Gustavão Pernambuco Jabuatão Dos Guararapes Ei Gustavo Tá ligado hein Leonardo Ribeiro Um grande abraço Erinaldo Almeida Um abraço pra você também Vanderlei Nascimento, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo. Até o próximo e com Deus!